Alô, Dorelinha, aqui eu falei, irmão da Rata FM, né, e vamo que vamo aí, Rata FM, Palmeiras, Jó da Manhã, a segunda parte do Topanado Basileiro, com a Chapacoense, em Tais, tem Danhá, né, Palmeiras de 1 a 0, com o CRB fora de Tais, o Silvio Júlio vai ser na Arena Palmeiras, na tarde-feira, às 7h da noite, e vamo mais uma vitória aí, por Rata FM, deixo muito like no meu canal em Youtube, deixo, deixo to comentário, deixo meu canal em Youtube, Rata FM, só aqui na Rata FM, no canal em Youtube, no Zap Zap, família Palmeiras, só aqui na Rata FM, né, tá chegando o dia dos namorados, né, domingo da Rata, o dia dos namorados, e ela tá ali, vem, vai fazer um supejo pra vocês aí, meu estilo, pessoal, tele estilo, meu taná, meu spam, entendeu, um bom sábado, um bom final de semana.